Na paraxá da semana, paraxá Kittetê, a Torá fala sobre dois povos, Amon e Moab, que esses dois povos nunca vão poder entrar no Ka'al de Hashem. Na comunidade de Hashem, eles podem se converter para o judaísmo, mas eles nunca vão poder fazer parte de verdade do povo judeu, eles não podem casar com nenhum Yehudi, eles podem só casar entre eles. Por que uma punição tão grave que esses dois povos, eles nunca vão poder entrar dentro do Ka'al de Hashem, dessa comunidade de Hashem? A Torá traz para a gente dois motivos. O primeiro motivo, por que eles não te receberam com pão e água quando vocês saíram do Egito? Imagina, só para a gente ter um paralelo, Deus nos livre, mas pessoas saindo da Shoah, pessoas saindo do Holocausto, pessoas magras já, pele e osso, essa pessoa vem te pedir pão e água e você se nega. Imagina o povo judeu saindo depois de mais de 200 anos de escravidão, eles pedem pão e água. Eles não estão pedindo frango, não estão pedindo caviar, não estão pedindo sushi, estão pedindo pão e água. E Amon e Moab se negaram a ajudar o povo judeu. E o segundo motivo que a Torá fala, por que vocês contrataram Bilam para exterminar o povo judeu. Mas o que chama atenção, vamos refletir, o primeiro motivo está falando de uma falta de sensibilidade, de uma falta de generosidade. Olha, vocês são descendentes do povo judeu, de Avraham Avinu, daquele que tem as portas da tenda aberta. Não dá para receber dois povos, para fazerem parte do povo judeu, dois povos que não servem pão e água. Então não faz parte, não combina com o povo judeu, que é um povo de bondosos, de misericordiosos. Então esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é uma tentativa de extermínio. Quer dizer, por que precisa o primeiro motivo, se o segundo motivo já é suficientemente grave? Como assim vocês tentaram exterminar homens, mulheres, crianças? Quer dizer, não ser sensível, não ser bondoso, é praticamente irrisório comparado com você querer exterminar um povo inteiro. Então os nossos sábios, eles explicam, olha que explicação incrível, está escrito no Pirquê Avot, que se não fosse pelo medo das autoridades, as pessoas iam se engolir umas às outras vivas. Então, o Rav Yeruham Leibovitz, ele pergunta, por que o Pirquê Avot está usando essa linguagem que as pessoas vão se engolir vivas? Então, alguém vai engolir o outro vivo, imagina uma pessoa engolindo o outro, enquanto o outro está gritando, por favor, não, misericórdia. Como alguém tem coração de engolir o outro vivo, enquanto o outro está gritando, por favor, tenha misericórdia. Então, o Rav Yeruham Leibovitz, ele explica para a gente que a única maneira de engolir uma pessoa viva é se você não consegue mais enxergar ela e não consegue mais escutar ela. Aonde começa o processo da gente não enxergar, da gente não escutar? Quando você não faz pequenas bondades no dia a dia. Olha que incrível. O primeiro motivo trazido na Torá, de não oferecer pão e água, apesar de parecer uma coisa pequena. É isso que permitiu que Amon e Moav quisessem exterminar o povo judeu. Quando você não é bondoso, quando você não é misericordioso, quando você não se importa mais com os outros, como a gente faz, infelizmente, hoje em dia, a gente anda na rua, tem pessoas dormindo na rua, pessoas sujas, pessoas que não têm comida, e para a gente virou parte da paisagem, virou parte da rua, a gente ignora as pessoas que estão na rua. Infelizmente, se a gente não se importa com os outros, isso é a abertura, para a gente chegar a ignorar os outros e permitir que aconteçam perseguições, que aconteçam mortes, que aconteçam tantas tragédias do mundo. Será que a gente consegue, de verdade, enxergar o que os outros precisam? Não estou falando agora nem dos pobres na rua. Será que a gente se importa, de verdade, até com os nossos amigos? Quando a gente encontra alguém na rua, a gente fala, tudo bem? Será que a gente quer escutar a resposta? Quando a pessoa começa a responder, olha, eu estou com um problema, olha, desculpa, eu estou com pressa, outro dia a gente conversa, será que de verdade a gente se importa de dar um telefonema para alguém que está sozinho? Você sabe agora, no meio da pandemia, tem um senhor que está sozinho em casa e não está conseguindo sair. Quantas vezes você pegou um telefone e ligou para essa pessoa, ou mandou uma mensagem, ou se preocupou que talvez alguém não está conseguindo sair para fazer compras, você comprar coisas para ela? coisas tão pequenas, às vezes um abraço, um telefonema, uma mensagem, podem mudar a vida de uma pessoa, mas infelizmente a gente acaba sendo tão egoísta, a gente acaba olhando só para a gente mesmo, que a gente acaba ignorando e não enxergando. O judaísmo ensina para a gente que a grandeza de uma pessoa, ela é medida, de acordo com o quanto a pessoa consegue enxergar e perceber as necessidades das outras pessoas. Um dos maiores sábios da história do povo judeu, o Rav Moshe Feinstein, Zeher Tzadik Livraha, além de ser um gadolador, um dos maiores da geração, ele é uma pessoa que terminou 300 vezes todo o Talmud, 400 vezes todo o Shulchan Arur, nosso livro de leis, mas é impressionante que a maioria das histórias dele não é sobre estudo de Torá dele, é sobre o comportamento Benadam Lechaverot, a sensibilidade, o quanto ele se importava com cada Ieudi, e uma das histórias que mais me marcou a vida, uma história que aconteceu com o Rav Moshe Feinstein, certa vez ele foi convidado para ir num bar mitzvah do filho de um dos alunos dele, da época da Yeshiva, e ele fez questão, ele já era velhinho, mas ele fez questão de dar aquela alegria para o aluno dele de ir no bar mitzvah do filho, ele participou um pouquinho da festa, quando ele estava indo embora, o aluno dele fez questão de acompanhar ele, parou um táxi na rua, colocou ele dentro do táxi, e quando o táxi foi embora, quando passou já uma rua, duas ruas, o motorista olha pelo espelho, e o Rav Moshe Feinstein, ele está branco, ele está pálido, e o motorista pergunta, está tudo bem com o senhor? E o Rav Moshe Feinstein fala, você pode encostar o carro um minuto? O motorista encosta, ele fala, você pode, por favor, abrir a porta aqui de trás? E o motorista abre a porta para ele, e vê que ele estava com a mão presa na porta, ele ficou com a mão presa, imagina a dor que ele sentiu, e o motorista pergunta, por que você não gritou na hora que a tua mão estava presa? Ele falou, Deus me livre, você percebeu que foi o pai do aniversariante, ele que me trouxe até o carro, e foi ele que fechou a porta, se ele tivesse percebido que ele fechou a porta do carro na minha mão, ia destruir a alegria dele, ia acabar com a festa dele, por isso que eu esperei passar duas ruas, para pedir para você abrir a porta, isso é o que se espera de um Yehudi, esse nível de sensibilidade, esse nível de amor pelo próximo, então se a gente se trabalhar, nós somos descendentes de Abraham Avino, aquele que as portas estão abertas em todas as direções, a gente tem o gene espiritual para chegar nesse nível, mas a gente precisa trabalhar no dia a dia, fazendo bondades, se importando com os outros, em especial, numa época de pandemia, numa época de necessidade, a gente não só pensar nas nossas necessidades, mas começar a pensar um pouquinho nas necessidades das outras pessoas. Shabbat shalom.